Então, a psicanálise, ela é um método muito importante do qual as pessoas tentam, a princípio, se conhecer. Agora, se ela só pensa na questão do trabalho, de ser psicanalista, fica um pouco a desejar. Por quê? Porque para você ser um psicanalista de fato, você precisa entrar nesse processo de conhecimento. Como eu já disse antes, do autoconhecimento, mas também da questão do método psicanalítico, que vem lá do Freud, que depois vem Jung, Melanie Klein, tantos autores que ficaram para sempre. E hoje, como já disse a colega, se você não tiver esse movimento do estudo, se você não tiver o movimento da prática, de fato, que é esse sonho, como você colocou, de ser psicanalista, você fica sempre na história de que, de repente, vai ser um estudante eterno, que é o melhor.